Tô filmando, mina! Não faz pose que eu tô filmando, não empurra! Ô tio, na minha foto, na primeira mão, na minha. No Make Noce eu mandei uma resposta pra você. Não, não. Falei nem pra mim. Mas o Ren turning, não vai! Na minha foto, na minha foto, na minha foto, na minha foto! Amém. Desceu. Deixa eu ver se eu achei ele lá fora. Eu estou filmando. Eu baixei um monte de foto lá de ontem. Eu vi, mas eu não entrei ainda para ver a foto. No Orkut e no Facebook. E eu vou colocar também isso aqui tudo no YouTube hoje. Ah, no YouTube? É. Vou colocar hoje de tarde. Eu saio duas horas. Quando eu chegar em casa, eu já começo a colocar. E acho que eu vou colocar no meu Facebook também. Eu estou filmando vocês. Eu vou colocar hoje em casa. É. De você ir em casa. É. É. Sim, tô filmando, não adianta abaixar a cabeça, tô filmando, vai tudo pro YouTube hoje, pronto.